E no Vozes ao Conhecimento desta semana, falaremos sobre a obra A Ferida Original. O livro traz uma reflexão profunda sobre a jornada de autoconhecimento e a importância de enfrentar a dor como parte essencial do processo de humanização. O nosso entrevistado será o autor Jorge Trevisol. Você é nosso convidado. Até lá!